Olá, estamos aqui com o Motorola Moto G8 e vamos fazer aqui as configurações iniciais aqui do Android, tá? Então digamos que você acabou de comprar o aparelho ou que você formatou, vamos fazer aqui o passo a passo das configurações iniciais, tá? Então aqui você vai escolher o seu idioma, eu vou escolher aqui então o português, tá? Então você tem que descer até lá embaixo, português, em seguida Brasil e você agora clica em iniciar. Depois aqui ele vai pedir para você colocar o chip com os dados móveis para você poder incluir sua conta, etc. Mas eu vou ignorar aqui, mas você pode já colocar o seu chip aqui na bandejinha do SIM card, você coloca aqui, você saca essa bandejinha e coloca o seu SIM card. Vou clicar aqui em ignorar por enquanto. Aqui ele vai pedir para você se conectar a uma rede Wi-Fi, você se conecta então, no caso, a sua rede Wi-Fi. Se você quiser, você pode continuar usando somente a sua rede de dados móveis, tá? Você não precisa conectar Wi-Fi agora se você não estiver perto de um Wi-Fi, ok? Eu vou colocar então aqui a minha conta do Wi-Fi. Agora eu vou clicar aqui em conectar. Vou aguardar então ele se conectar ao Wi-Fi. Ele vai então verificar as atualizações de aplicativos, do sistema. E você tem que esperar aqui um pouquinho, tá? Vou então aguardar que ele faça então esta preparação do smartphone. Agora aqui ele está perguntando se você quer copiar apps e dados de outro telefone. Aí no caso aqui, se você clicar em próximo, você vai precisar do outro aparelho. Se não, se você quer começar um aparelho novo, limpo, você clica aqui em não copiar. Eu vou clicar aqui em não copiar. Ele vai pedir mais um segundo. E aqui ele vai verificar então os dados. Agora você precisa criar uma senha, um PIN, tá? Eu vou no caso aqui, ó. Ele está pedindo o PIN da minha conta que estava anterior. Então eu vou colocar aqui, ó. O PIN meu anterior. No caso, para você pode ser que não peça essa etapa, tá? Peça para você já inserir um novo PIN. Aqui ele vai pedir a sua conta do Google. Então aqui, ó. Você precisa colocar sua conta do Google. Vou colocar aqui a minha conta do Google. Se você não tem a conta, basta clicar aqui em criar uma, tá? Daí você vai poder criar uma para você, uma para o seu filho, criança e uma para o seu negócio, tá? Vou colocar aqui então a minha conta do Google. Após você colocar a sua conta, você vai clicar aqui em eu concordo. E daí ele vai, no caso, continuar as configurações. Ele vai receber as informações da sua conta do Google. Para poder sincronizar a sua conta Google aqui no aparelho, como na Play Store. Enfim, tá? Você espera um pouco. Então, aqui ele está pedindo se você quer manter ou fazer, no caso, o backup no Google Drive. Eu vou desativar essa opção por enquanto. A localização ativa. Buscar. Permitir busca. E o envio de diagnóstico de uso é opcional. Eu sempre desativo, tá? Aí, no caso, eu vou clicar então aqui, ó. Em aceitar. Para a gente continuar. Ele está pedindo agora para criar um PIN. Eu vou colocar aqui um PIN bem fácil. No caso, você pode criar o PIN que você desejar, tá? Vou clicar em avançar. Vou colocar novamente o PIN. Clicar em confirmar. Aí, eu vou esperar mais um minutinho aqui. Agora, ele está pedindo para a gente configurar a digital. Que seria aqui, ó. Nesta parte traseira aqui do Motorola. Então, eu vou configurar a minha digital. Vou clicar aqui em configurar. E aqui, ó. Eu vou pondo o dedo. Eu vou segurar o aparelho conforme eu seguraria mesmo, utilizando. E vou colocando aqui o dedo, ó. Eu vou clicando aqui, ó. E ele vai cadastrando a minha digital, ó. Você vai colocando o dedo nas posições. Aqui atrás e pronto. Ele já adicionou a minha digital. Pronto. Aí, no caso aqui, ó. Ele está pedindo novamente aqui, ó. Então, eu vou adicionar. Você pode adicionar outros dedos se você quiser, tá? Ou você pode adicionar, por exemplo, qualquer dedo que você quiser, tá? Que fique fácil para você desbloquear. Então, eu vou segurar aqui, ó. Pronto, ó. Cadastrou. Vou clicar aqui em concluído. E agora, ó. No caso, você vai fazer o seguinte, ó. Aqui, ele vai pedir só um segundo. Ele vai, então. Agora, você vai clicar aqui, ó. Para configurar o assistente. Você clica em próximo. Depois, ele vai aqui, ó. Você pode configurar a sua voz com OK Google. Vou pular esta parte. Ele vai aqui, ó. Pedir se você quer, no caso, se inscrever aqui, né? No YouTube Music, tá? Ter o YouTube Music. Eu vou clicar em próximo. Depois, eu vou clicar em agora não. Mais um segundo aqui. Enquanto ele prepara o smartphone. Então, ele vai... Ele está terminando de configurar. Você tem que aceitar aqui, no caso, as atualizações de software da Motorola, tá? Você clica em aceitar e em continuar. Aí, aqui você, no caso, clica em próximo. Clique em não obrigado. E depois, você clica aqui, ó. Em começar. Avançar. 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 E pronto, ó. Aqui, no caso, ele está pedindo para a gente fazer também algumas experiências de uso, tá? Mas aí, no caso, eu vou pular. E pronto, ó. Aqui, o aparelho já está configurado. Quando você coloca a sua conta, a própria Play Store já fica certinho aqui com a sua conta. O seu Gmail já fica sincronizado. Tudo com a conta que você colocou no início, tá? E ele está prontinho para uso, ok? Já não tem mais muito o que fazer, muita configuração. E você pode fazer outras configurações agora, depois de iniciar do aparelho, tá? Você pode clicar aqui, por exemplo, no aplicativo Moto e fazer alguns ajustes de personalização, estilo, plano de fundo. Você pode, aí, no caso, escolher algumas configurações extra aqui para o seu Motorola. Então, é dessa forma que você faz as configurações iniciais aqui no Motorola Moto G8. Tchau, 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 tchau.